Frente, dominou por lá, lá vem a equipe do Igrejinha, filtrada e bola, corta, Andrion, sobrou pro Schultz, vai tentar dali, bateu no canto do Igrejinha, joga na frente, recuperou por ali, lá vem a equipe do Igrejinha, trabalhou com o Schultz, passou da marcação, botou entre as agas, sobrou na frente, derrubado e tem falta, fora, autorizado, Pujol, bateu no canto, cata firme o goleiro Gabriel. Fala Souza, capricha Souza, atenção, bateu, a bola se leva sobre a meta do governo Souza, a área recebe a bola Souza, intermediária, gingou, passou da marcação, sobrou pro Diego, lá vem o Três Passos, abriu aqui, Juno, saudade, tentou, número 2 da marcação, número 2, fizeram o sanduíche, melhor, sobrou, sobrou novamente pro Diego, trabalhou, Souza, fez o 3G, botou, invadiu a área, chegou por baixo, não tapa na bola, a bola vai entrando. E no ataque, Juninho, Juninho, pela jogada, enfiada de bola, Juninho, saudade, invadiu, o goleiro saiu, deu um tapa, Juninho, só teve o trabalho, junto com o zagueiro, empurou, abre o marcador, recebe a bola, botou na frente, era pro Juninho, cortou, deu uma rachada ali o zagueiro e Juninho faz a falta, fez a falta pra cima aí do Natan, que vai pra cima do Juninho, faz uma encenação querida. É, mas não ganhou, tá aqui o Iriginha, 0, primeiro tempo, 22, chegamos nessa primeira etapa, trabalha na frente do Baluílio, invadiu a área, por baixo, jogou na bola, vai nas mãos do goleiro Gabriel, na bola, o Iriginha que se adiantou um pouco agora. Adiantou bastante, Seredo, agora todos os jogadores do Iriginha estão no campo. Olha ali de fundo, lá vem o Iriginha, abriu atrás, vai marcar, atenção, bateu, gol! Gol do Iriginha, é o jaqueta número 7, se não me engano, Johnny, 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 pela jogada, linha de fundo, abriu, só teve o trabalho de empurar pro canto esquerdo do goleiro Gabriel. Agora com o ataque, a forte marcação, que o Iriginha voltou a imprimir depois de pará, lá vem, lá vem Juninho, invadiu a área, solta lá no alto o goleiro. Bola com o Andrion, Andrion empurra a bola até o seu Diego, Diego gira o cima da marcação, chega mais um na marcação agora, número 3, perdeu, ninguém avisou que tem ladrão, perdeu a bola, vem a equipe do Iriginha, trabalhou, botou na frente, entra a saca, vem o goleiro Gabriel, afasta! De atacar a equipe do Iriginha, aí no setor ofensivo, o Felipe, perdeu a bola o Felipe, Chus, pedalou pra cima da marcação, fez falta o Eric, nem encostou. E amarelo, amarelo. Atenção, levantamento, bateu, a bola passa à esquerda do goleiro Gabriel. O senhor com 80 e tantos anos, acompanha os jogos do ataque pela Rádio Passa. Começa a segunda etapa, lá vem, enfiada de bola, Juninho invadiu a área, vai marcar, atenção, bateu pela rede, pulado de fora, a bola até levantamento pra área, subiu lá Paulista, de cabeça, soca na frente, olha o controlobe no ataque. Lá vem o Júnior Saudade, passou pro lado direito, vai passando lá, atenção, abriu pro Juninho, recebeu na frente, tentaram, vai marcar, atenção, voltou, bateu, pra fora! Pra fora, Diego por cima, embaixo dos paus! Olha, dois perderam um gol bizonhamente. O primeiro, Júnior Saudade, errou o pé da bola. Deveu o Chus, se bota pra Coré, vai pra cima da marcação, abriu pra linha de fundo, vem fechando por aqui o Marcos, atenção, limpou o Jair, levantamento lá na frente, subiu, sobe, afasta a defensiva, quase que fura. Lá, batida de longe, linha de fundo, tirou o Jair, abre lá pro lado direito, recebe por lá o Dariel, olha pra área o Dariel, bateu o levantamento, não, aprofundou na frente, lá afasta o Eric, novamente o perigo, agora chega até o Pedro, mas antes o Ariel, de cabeça, vai caindo nas mãos do goleiro, Gabriel, ele vem doido na marcação, ele girou, vai pra cima da marcação, foi pra linha de fundo, bateu cruzado, lá no segundo pau, a bola chega até o Júnior Saudade, trabalha o Júnior Saudade, volta mais atrás, a bola chega até o Pedro, Pedro trabalha com o Diego na intermediária, se apresenta o Pedro, vai ter lançamento, bateu, sobre, na cobertura, mas muito errado, Rodrigo, Rodrigo Grau. Com a bronça de falta, batida no centro, a bola vai entrando, direto, linha de fundo, pote seu contra-golpe, lá vem o Juninho, Juninho carrega, vem a marcação, ainda Juninho botou no canto, o esquerdo catou firme o goleiro régio, mas passaram. Estão nervosos, já foi, que espelou. Lá vem o Igrejinha, na frente, nas costas, trabalhou com o Panambi, atenção, passou da marcação, vai lá pra linha de fundo, bateu, cruzado, chega por baixo, cruzado, a barreira não se mexe, atenção, bateu, espalma o goleiro, espalma o Regis, vai pra linha de fundo, bateu, sobre a elevação, cata firme novamente, Regis. O esquerdo autorizado pelo Giz, impura, vai lá, Eric, vai lá, subiu, subiu, Pedro, em cabeça, tentava o Kleber, mas ele perdeu o tempo.